E a queima de fogos continua aqui com muita emoção Todo mundo emocionado, Timiana, emocionado, Aurélio, todo mundo aqui, feliz Feliz Ano Novo! Direto de Potamamba, mais um clássico de... Vem amigos, tá aí de novo? São mais de 40 minutos! Fomos emocionados, Alexandre, vamos pegar mais emoções aí Um abraço pra todo mundo, feliz Ano Novo e a gente se ver por aí 2009, eu na prefeitura e você? Na prefeitura, eu sei, mas não sei Tem que ter o quê? QI? 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 Tem que ter QI!